Na noite de ontem, manifestantes se reuniram na Praça Quarto Centenário aqui em Guarulhos para protestar contra o aumento da passagem de ônibus na cidade. O ato foi promovido pelo Movimento Passe Livre de Guarulhos. O Jornal da Câmara conversou com uma integrante do grupo. O aumento da passagem de ônibus e a criação de duas tarifas diferentes aqui em Guarulhos vem causando polêmica. A medida é alvo, inclusive, de uma ação judicial e está parcialmente suspensa através de uma liminar. Para conversar sobre esse assunto, estamos com a integrante do Movimento Passe Livre aqui de Guarulhos, que vai falar um pouquinho das reivindicações desse movimento. Clacene, o movimento é contra o aumento geral da passagem ou essa diferenciação de duas passagens? Na verdade, o movimento é contra a tarifa, contra a existência da tarifa em si. O movimento entende que é possível, sim, a cidade possuir um transporte público de qualidade, custeado por outros tipos de impostos, assim como a escola é custeada por impostos e é pública, a gente entende que devemos ser contra a cobrança de tarifa. A tarifa é uma forma de limitar as pessoas a ter acesso à cidade. Então, o movimento, ele nasce e ele parte do ideal de que não deve existir a tarifa. A tarifa é abusiva. O modelo de transporte que a gente tem na cidade é um modelo cruel, massacrante, onde os empresários só lucram pelo método de cobrança em forma de catraca por número de pessoas que utilizam o transporte e não por ônibus na cidade. Então, o movimento, ele é formado por pessoas que é contra a existência da tarifa e não somente o valor. Então, o protesto não é específico com relação a esse aumento agora da tarifa, que aumentou de R$ 4,15 para R$ 4,30, quem tem o bilhete único, e no caso de vale-transporte e pagamento em dinheiro, no momento da viagem, aumentou mais ainda, que foi para R$ 4,70. O movimento questiona a tarifa de um modo geral. De um modo geral. A gente entende que esse valor vai ser sempre aumentado, ele sempre vai existir, vai aumentar sempre. Essa cobrança vai aumentar e agora chegou ao extremo. É um absurdo. Falta transparência nas formas de lucro, inclusive Guarupás, que não tem uma forma transparente de mostrar os lucros com bilhete. Enfim, então o movimento, ele é contra o aumento e contra a tarifa. O aumento, nesse momento, é um aumento extremamente abusivo, absurdo, onde controla cada vez mais as pessoas. Limita. A gente não mudou nada na forma, no modelo de transporte coletivo. Os pontos de ônibus continuam os mesmos, os métodos é o mesmo para se adentrar um coletivo. É desumano, chega de ser desumano a qualidade do transporte. Então é isso que a gente reivindica. A forma, o modelo de transporte implantado na cidade. Quem são essas pessoas? Quem são os donos dessa empresa, dessas empresas em Guarulhos, que lucram e que só acumulam fortunas, riquezas, mas extraídas de quem? De uma população cada vez mais carente, cada vez mais controlada e limitada por um modelo de catraca. É isso. E a justificativa do executivo, do governo municipal, é que caso não fosse feito o aumento, o subsídio gasto para pagar essas empresas de ônibus seria muito grande. Como é que o movimento vê essa questão? O governo afirma que pela crise orçamentária do governo não haveria dinheiro para pagar esse subsídio. Subsídio? Chega a ser ridículo falar sobre isso. Vamos falar do que os empresários lucram, então? A prefeitura subsidia quem? É o trabalhador ou é as empresas de ônibus? Então, falar de crise. Crise para quem? Os lucros vão para quem? Então vamos falar dos lucros desses empresários. Vamos ser mais transparentes. O quanto se lucram com esses giros de catracas. Então, não é justificativa quando não se há transparência nos lucros. Não é justificativa. O movimento fala nessa questão de extinguir a tarifa, de proporcionar um acesso para todos no transporte público, mas existe também aquela questão do passe livre estudantil, que vem sendo discutido na cidade, chegou a ser uma promessa de campanha do atual prefeito, mas até agora ele não está em vigor. Vocês também têm discutido essa questão, se não abrir a tarifa para todos os cidadãos, mas para uma parte, uma parcela que seriam os estudantes? Isso tem sido dialogado? Isso tudo é questionado, é dialogado entre nós, entre pessoas com ideais em comum, pensamentos em comuns. E, realmente, de fato, o passe livre para Guarulhos foi uma bandeira de campanha do atual prefeito Guti. E é nessa tese que nós batemos. Se ele falou, se ele prometeu em campanha que era possível ter o passe livre, entendemos que sim, que é possível, existem outros exemplos, né? Então, por que não? Se é uma bandeira de campanha dele, foi uma bandeira de campanha do prefeito. E ele afirmou que teríamos o passe livre no município, então vamos cumprir. Quem sofre no dia a dia, na pele, somos nós. Então, é geral, a gente tem que discutir, é possível sim existir o passe livre. O próprio prefeito já entendeu isso e queremos o passe livre. É um direito nosso, um direito à cidade e é isso. Muito obrigada, Clacene. Renata Dias, para o Jornal da Câmara.